Quem aí tem o hábito de tomar café da tarde ou chá da tarde? É muito bom, não é? Então, se você tem o hábito, procure os acompanhamentos da Sodiê. A Sodiê, que tem mais de 300 lojas no Brasil inteiro, duas agora em Orlando, e aqui em Porto Alegre tem na Otto Niemeyer, ali na Zona Sul. Se você mora longe da Zona Sul, a Sodiê entrega na sua casa através do sistema de delivery. A Sodiê tem as melhores tortas, os melhores salgadinhos e tudo feito com muita qualidade, produto somente da Nestlé. Então, peça já o seu Sodiê para acompanhar o seu cafezinho ou o seu chá da tarde. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender.